Me pega no pique, pega Eu quero ver você me alcançar Eu disse corre que corre, não corre, corre Duvido que consiga me pegar Eu sou rápido Feito a onça pintada de amarelo E bolinhas pretas Corre e me pega Rápido como um gato Depois eu tento te pegar Ligeiro feito um jato Corre e me pega Relais igual a um tubarão Depois eu tento te pegar Voando feito avião Pronto, já terminamos A assistir TV Ô Guilherme Eu tenho a vontade de comer doce Não, 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 Caio Mamãe disse que a gente não pode comer doce Se tiver com fome Pode comer fruta Ai Quê? Ah sim Mas queria doce Hum Vou lá pro meu quarto Peraí pessoal Eu vou lá Me de... Vou lá me sentar Hum Mas queria doce Já sei Vou pegar doce na cozinha Vamos ver o que tem aqui Peraí Um chocolate Eu coloquei dentro Eu coloquei o chocolate Dentro da caixa E... Ai Ai Ô Caio A mamãe disse A gente não pode comer doce Mas não é não Você tem que comer comidas saudáveis Peraí Ah Peraí Vou fazer um lanchinho pra você Espero que o meu amigo pode trazer doces Um chocolate Ô Caio Olha que eu trouxe pra você Ai não cara Fruta Ai não Vou ter que comer Fruta Eu vou tirar esse presente E o chocolate também Porque não é saudável Aqui tá tua maçã E a banana Come essa maçã E a banana Pronto Já comi tudo Horas Então vão continuar assistindo a TV Vamos Chua-te-bum A onda bateu em mim E eu corri pela areia da praia Eu sou um cometa amarelo Que corta a linha do horizonte Eu faço de areia um castelo Num reino muito, muito distante Sol, meu querido sol Ilumina a minha praia Dia brilha o dia inteiro Que eu não canso de brincar Quando for de tardezinha Que o senhor for indo embora Me prometa que amanhã bem cedo Você vai voltar Fui da viado Score em 10 times Mr. Plot Flascate your bone Tchau, tchau.